Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Ryuky E hoje galera, eu trago a vocês Xochimão X3 Antes de começar o vídeo, já deixa aquela bica no like aí E se você não for inscrito, por favor se inscreve no canal e ativa a porra do sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo e nenhuma atualização nova ou nenhuma livezinha também Galerinha, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque eu tinha realmente esquecido que nesse jogo aqui tem X-Roars E eu falei, pô cara, um dia numa live na verdade, eu falei, pô eu quero virar o X3 aqui pra ver como é que é Que tem muito tempo que eu não tinha virado o X3 e eu tinha até esquecido como é que fazia Pra falar a verdade, na live eu fiquei penando pra fazer Só que eu lembrei, você precisa, depois que você libera os Digimões, você tem que ter os Digimões Depois que você libera eles, é só você ter esses chipsets aqui, ó Você vem, ó, tem um aqui do Balestamon, você vem, bota aqui e usa Aí você pega um do Xochimão, bota aqui e usa e pega um deste aqui Também que eu esqueci o nome dele, é Marulumon, eu esqueci, enfim Aí você pega aqui e usa, depois disso você vem, vira um Digimão normal, seleciona os 3 e aperta aqui Com isso aqui cheio, óbvio, né, a barrinha tem que estar cheia e você consegue evoluir, tá? Bem tranquilo E eu fiquei surpreso, pra ser bem sincero, porque eu tinha esquecido da força dele E cara, ele tá Rank S, é um Digimão Rank S Temos aqui os seus 3.000 e pouco de HP, 1.750 de TS, os seus 1.024 de ataque Ele tem aqui uns 2.323 de AS, 8% de CT, 470 de HT base, 100 de defesa, 0 de BL e 27% de EV Eu não sabia que ele estava tão fortinho assim Lembrando que ele é o UN, tá? É um Digimão UN, vai até 75% up de UN dele Ele é metal, ele tem aqui os seus 4.543 de F1 e os seus 5.510 de F2 Ó, pensei que esse F2 podia ser até mais forte Ele é NSO e ele é Short Attacker Agora vamos lá dar uma olhada nas skills dele Cara, se eu for bem sincero, eu tô surpreso com a força dele Eu tô até pensando aqui, o ruim que gasta muita coisa É ficar transformado aqui, gasta dinheiro, bastante dinheiro até pro sinal Tava até pensando em upar ele O que vocês acham de upar ele pro level 99? Botar um clone no 15 e deixar ele 125% O que vocês acham? Que aí, talvez eu faça um videozinho aqui, bem especial aqui com o X3 Que infelizmente foi cancelado há muito tempo, né? Então, vamos ficar sem o X3 por um tempo aí Então vamos ficar sem mais nada de X-Ross por um tempo Eu acho que um dia, talvez, eles voltem com isso aqui Mas eu acho bem difícil pra ser bem sincero Rapaz, sendo sincero, eu vim pro mapa errado Mas já que já estamos aqui, vamos aqui mesmo Vamos ver o F1 dele Pessoal que nunca viu, ó Este é o F1 do X3 Vamos ver o F2 dele Ah, até que é da horinha Pra época que ele foi feito Vamos ver o jeito de bater dele Bem diferente Sendo bem sério a vocês Eu achei que ele fosse mais fraco Tá até fortinho Eles buffaram bastante ele É um Rank S Se fosse S mais ainda Eu ia ficar bem mais surpreso Poxa, podia ser bem interessante, né? De continuarem Pô, o X7 lá O Supremo Nossa, seria zica demais, cara Eu não sou muito fã de desmão Xbox Mas eu admito que tem algumas evoluções Que são muito dahoras, cara Infelizmente não foi pra frente, né? E ficamos por isso mesmo, cara Infelizmente Até fiz merda aqui, ó Apertei o botão sem querer Não sei se eu posso evoluir de novo Provavelmente não vou poder Tem que gastar o bagulho Vamos ver É, tem que gastar E nem eu disse, ó Se você vir aqui, por exemplo, ó E apertar, ó Aí ele fica branquinho, ó Aí eu tenho que ter mais um do Shotmon E mais um do Balistamon Aí eu consigo evoluir, entendeu? É, infelizmente é assim que funciona Aí você tem que ter os chipsets aqui Aí você bota e usa E utiliza aqui Bom, esse foi o vídeo de hoje Lembrando a vocês Se você quiser ter os melhores preços Pra aproveitar os eventos tops Que tão rolando no KDMO Que vão ir pro GDMO também Já sabe É um shopdmo.com Se você quiser contas no KDMO CL, specs, itens Também no GDMO Já sabe, cara O melhor preço do mercado É a entrega mais rápida também 100% confiável É um shopdmo.com Primeiro link na descrição É isso aí Tamo junto Falou, valeu Até, até mais Eu quero muito saber a sua opinião Sobre o X3 Deixa aí nos comentários O que você acha que ele deveria fazer com esse Digimon Se eles deveriam continuar Ou até tirar do jogo, né Queria saber muito a opinião de você Opina aí embaixo Tamo junto Falou, valeu Até mais Curta A Mundo DMO